No trem da vida Por trilhos que é preciso até refazer Dormentes que já não seguram mais nada Assim viaja a humanidade infeliz É livre mas não sabe nem bem pra quê Faz tudo mas não faz direito o que faz E pensa que fazer aquilo que quer é ser livre Convém que alguém um dia grite pro mundo sem paz Não adiantou fazer tudo aquilo que você sonhou Fazer tudo aquilo que você bem quis Se quando alcançou você não foi feliz Não fez o querer e nem fez o dever Achou que ser livre é fazer O que se quer mas não é Eis nossa fé Quem não descobre os limites do ser Vive pra ter mas não sabe viver Amém 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 Se inscreva no canal Não adiantou fazer tudo aquilo que você sonhou Fazer tudo aquilo que você bem quis Se quando alcançou você não foi feliz Não fez o querer e nem fez o dever Achou que ser livre é fazer O que se quer mas não é Eis nossa fé Quem não descobre os limites do ser Vive pra ter mas não sabe viver Música 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 Música